Bárbara Parada, volta atrás na palavra fala de Miguel Vicente após separação. Bárbara Parada e Miguel Vicente confirmaram que o namoro tinha chegado ao fim, na passada terça-feira, 14 de fevereiro, e a Nortenha chegou a afirmar que não iria falar mais do ex-namorado. Falarei por mim e não pretendo nem vou falar do Miguel. Sou conhecida por nunca descer do salto e assim continuarei. Porém, depois de 24 horas, já quebrou a promessa e veio a público pronunciar-se sobre o vencedor da última edição do Big Brother. Após ter recebido um comentário negativo por parte de um fã. Apetecia-me dizer tantas coisas neste momento mas não o vou fazer, que dinheiro tão mal gasto. Disse o internauta. Bárbara não se conteve e saiu em defesa de Miguel, o vosso dinheiro não foi mal gasto. O vencedor do Big Brother realmente mereceu ganhar o Big Brother. E todos sabem que ele foi lá para jogar e jogou muito bem. Está, sem dúvida, de parabéns pela vitória no jogo, conseguiu o objetivo dele. Estudasses, Bárbara Parada, brincou. Bárbara não estava a contar com tantos ataques e ato por parte de alguns seguidores e sentiu-se na obrigação de reagir no Twitter. Todas as pessoas que gostam de mim agradeço do fundo do coração pelo apoio para comigo. Para isso não precisam de denegrir ninguém e tudo o que comentam negativamente contra quem seja. Que fique bem claro que não estou de acordo. Dá para apoiar pessoas sem rebaixar outras, escreveu. Bárbara Parada, arroba Bagui Parada 5, Fubro Aria 15, 2023 Para apoiar pessoas sem rebaixar outras, escreveu. Bárbara Marcos sem rebaixar outras, escreveu. Apenas para os professores daарia, arroba Bagui Parada 5, 2023 Tchau.